Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Hoje, 6 de fevereiro, celebramos São Paulo Miki e companheiros mártires. São Paulo Miki nasceu em Kyoto, no Japão, no século XVI, dentro de uma família cristã, nobre, que foi canal para que ele recebesse, ainda pequeno, a graça do batismo. A partir de então, buscou também viver a riqueza do ser batizado. Discerniu a sua vocação, entrou para a companhia de Jesus, tornou-se um jesuíta e correspondeu ao chamado do sacerdócio. Profundo conhecedor tanto da cultura quanto da língua, foi um homem compadecido do seu povo. Como nos tempos de hoje, o Japão não tinha o cristianismo como religião predominante. Então, São Paulo Miki buscava responder à necessidade da evangelização pela oração e pela penitência. Com estratégias inspiradas pelo Espírito Santo, foi um homem dócil de comunidade. Ousado e corajoso, quando ergueu-se a perseguição do cristianismo no Japão, também acabou sendo preso, assim como seus companheiros, mas não arrefeceu na sua fé. Ele, que era um grande pastor e pregador, também no momento do confronto, indicou o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua religião como o único salvador e a verdadeira religião, verdade que perdura para todos os tempos. São Paulo Miki, assim como os companheiros de missão e outros cristãos fervorosos, deram testemunho com a vida e também com a morte. Em Nagasaki, foram todos crucificados em 1595. Sementes para novos cristãos, desde a passagem de São Francisco Xavier, já se contavam 300 mil cristãos no Japão. Depois, muito mais com o testemunho desses 26 companheiros de Jesus. Peçamos a intercessão desse santo para que o nosso relacionamento profundo com Deus se traduza em evangelização para a humanidade. São Paulo Miki e companheiros mártires, rogai por nós.